Oi minha gente linda, tudo bem? Hoje é dia das mães! E onde a gente vai agora? É, nós vamos almoçar na casa dos meus pais. Gente, pra quem não sabe aqui, todos os dias das mães e dia dos pais, eu e o Jais nós temos uma combinação. Eu almoço com os meus pais e ele almoça com os pais dele. Então, eu e a Carol estamos aqui e vamos almoçar na casa da vovó Tuta, né? E o papai tá almoçando na casa da vovó Lita. E lá tem a tia Jaque, que é a minha irmã. Vamos pra lá? Eu queria ter gravado, gente, desde cedo pra vocês, só que a pessoa aqui não carregou o celular, então eu tive que deixar carregando, tá? Então a gente já está arrumado. Olha só a Carol como ela tá linda. Mostra a roupa, Carol. Não, vai mais pra trás, amor. A roupa, vira pra mostrar pro pessoal. Olha só. Olha que linda que ela está. Olha que linda. E eu tô com essa blusa branca, gente. Deixa eu contar pra vocês a história dessa blusa. Tem um buraco. Tem um buraco aqui. Tem um buraco na frente e um buraco atrás. Essa blusa aqui, ó, tá vendo? Ela era da minha mãe e ela me deu. Gente, essa blusa minha mãe tinha há muito tempo e ela me deu. E eu amo essa blusa. Então hoje é dia das mães. Uma forma de homenagear a minha mãe também. Estou usando a blusa que ela me deu, que era dela. Então vamos lá na casa da vovó? Vamos. Vamos lá. Bora lá com a gente. Gente, cheguei já aqui na casa da mãe já faz um bom tempinho. E agora que eu lembrei de gravar pra vocês. Nós estamos aqui, ó, confraternizando, tá? A Delita, a Jaque, a mãe, o pai e a Carol. Olha só, nós estamos comendo linguiçinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, ele acabou de tirar linguiçinha. Eles vão colocar lá pra ficar quentinho. Vamos colocar lá, né? E lá dentro já está a nossa carne. Olha só, gente, ele tempera na hora aqui. Ele coloca o sal e coloca lá dentro pra assar. É tudo miolo de alcatra, gente. É uma delícia. Ela conseguiu pegar tudo. Ah, obrigada. Mini, opa, onde é que vai, Mini? Olha só, gente. Essa cachorrinha aí, ó, ela é bem velhinha. É, Xuxa o nome dela. Ela foi abandonada, estava na rua. Olha aqui, aqui é a casinha dela, gente. Olha só. Então essa cachorrinha estava abandonada na rua. Ela estava bem debilitada. A minha mãe pegou e recolheu a minha mãe com o meu pai. E agora ela tem uma casinha, né? Ó, gente, então, ó, depois o pai colocou aqui dentro, ele temperou ali, como eu mostrei pra vocês, com sal grosso, colocou aqui dentro. Quando ele começa a ficar meio pré-assado, ainda não totalmente assado, ele coloca nessa forma. E agora ele vai pegar a cebola e ele corta a cebola, ó. É bem graúdo mesmo, gente. Ó, daí ele vai separando e vai colocando lá dentro. E daí dá o tempero da carne. Então ele já colocou o sal grosso ali que eu mostrei pra vocês anteriormente e agora com a cebola ele vai finalizar o tempero. Fica delicioso. aqui, ó. É a tua casinha? Ah, a tua casinha aqui. Tu tá brincando, Carol? Cadinda? Eu tô brincando com essa Barbie e essa Barbie. Ah, Barbie e a Barbie. Tu ganhou essa Barbie da tia Dolores. Deixa eu ver. Que linda! Ah, não tem um buraco. Você não tem um buraco? Ó, Carol. Fala obrigada pra tia Dolores. Aqui, ó. Fala aqui, ó, pra ela. Aqui, ó. Fala, manda aqui, ó. Fala. Obrigada, tia Dolores. Tirada, tia Dolores. Tirada do papete bebê minha. Ah, obrigada pelo tapete também? Tirada do papete. Ah, e obrigada também pela toalha, né? Pula, 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 pula. E pela roupinha também. É, eu nunca tinha assim, não. Ó, gente. Ficou pronta. Olha que delícia. Agora vamos pra mesa. Olha a cebola, gente. Fica... É uma delícia. Gente, nós já almoçamos. Agora a sobremesa. Olha aqui a sobremesa que a mãe fez. O que que é? A venda e paçoca. A gente tá rindo aqui, gente, porque a gente tava até agora tentando gravar aqui o que que era e a gente tava errando. Tá vendo e paçoca, né? Tá vendo e paçoca. E aproveitando, vamos deixar um beijo pra... Michelle e Cristina. Beijo. Da vovó, da vovó da Carol, da titia da Carol, do vovô da Carol, da Dinda, da madrinha da Carol e da mamãe da Carol. Gente, cheguei em casa. Esqueci de vir aqui gravar pra vocês, né? Quando a gente chegou em casa, devia ser umas 3 e meia, 4 horas, alguma coisa assim. O Jair já tava em casa, já tinha vindo da casa da mãe dele. E eu demorei um pouco mais na mãe, porque a gente comeu a sobremesa, tudo, ficamos papiando. Quando a gente chegou, que o Jair já estava, a Carol ficou toda feliz, que o papai já tava em casa, né? E ele foi descansar um pouco, porque ele trabalhou hoje de manhã, tudo antes do almoço de dia das mães. E eu fiquei brincando com a Carol aqui no sofá. Não sei se vocês viram lá no Instagram. Eu gravei lá pro Stories que eu tava brincando com a Ana que eu ia dormir. Ela dizia pra mim que eu não poderia dormir. Que não era pra mim dormir. E no final, olha quem que dormiu. Tá com o braço aqui pra cima. Meu, será que não dói? Abaixo da facinha. Pronto. Pra não doer, né? Enfim, ela acabou dormindo e eu tô aqui embaixo, né? Com o peso dela, né? 16 quilos sob o meu peito. Mas é tão gostoso, né, gente? Quando eles ficam assim. Quando tão com saúde, assim, né, gente? Porque... Aquela semana ali que ela tava com aquele probleminha na garganta, resfriada ali. Ela queria ficar só assim, mas eu sabia que ela tava daquele jeito porque ela tava com dor, né? E assim não, ela só tá descansando mesmo. Gente, sabe o que eu não notei de manhã? Eu mostrei pra vocês a minha roupa, a roupa da Carol. Falei da minha blusa, né? Que eu tava indo com essa blusa aqui, que era a blusa da minha mãe. Eu também não conversei, não falei o que eu vou falar agora pra vocês porque eu não tinha certeza e quis confirmar com a minha mãe. Essa blusa aqui que eu tô, ela era da minha mãe quando eu era criança. Olha só como minha mãe cuida bem das coisas. Eu quero cuidar também muito bem dessa daqui porque eu amo essa blusa. E sempre quando eu uso essa blusa branca, as pessoas sempre vêm comentar comigo que acham ela muito linda. E eu sou apaixonada por ela. Tá, e o que eu não notei foi o seguinte, que eu e a Carol, as duas, usamos a parte de cima branca e a parte de baixo jeans. Agora quando eu tava deitada com ela aqui, que eu tava acariciando, que eu notei. Ó, ela tá aqui com essa blusinha branca, tá vendo? Tudo bem, ela tava com essa blusinha branca e uma camisete. Eu tinha deixado essa aqui porque tava um pouco frio da manhã. Opa! E a camisete também branquinha, com umas bolinhas miudinhas assim em lilás. Mas basicamente branca. E bermuda jeans. Ela tava também com uma meia calça. E eu estou com essa camiseta, essa blusa branca da minha mãe e calça jeans. Então nós estamos, tal mãe, tal filha, no dia das mães. Sem pensar, gente. Não foi algo pensado, fiquei bem feliz. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente. Não reparem na minha pele. Olha só, agora eu tô olhando aqui no visor. Olha só, tá tudo oleoso, né? Eu não tirei a maquiagem ainda. E olha esse batom. Ninguém merece aproximar assim, né? As peles oleosas, né? Gente, tô encantada com esse batom. Eu passei ele de manhã pra ir, não retoquei. E eu fiz uma misturinha, né? É um batom da Polishop. É BMO2 pela Polishop. Vou deixar o nome até aqui no bloco de informações. Eu passei ele embaixo. Ele é tipo um nude. E em cima eu passei uma réplica da Lime Crime. Lime Crime? Lime Crime? Eu não sei como é que se fala. É uma réplica que eu comprei no AliExpress. Gente, eu amei a cor. E olha como ela dura na boca. Lógico que ela tá mais clara, tá vendo? Aqui tá tudo borrado agora. Ela tá mais clara. Mas eu amei essa cor. E mesmo assim, ó, desbotadinho, vamos dizer. Ainda tá bom, né? Gostei. Daqui a pouco eu tenho que ali lavar o rosto. A gente vai tomar um café. Depois eu já estalei descansando. Deixei ele descansar um pouco mais. Aqui, né? Trabalhou a semana inteira. Trabalhou hoje ainda. Acordou cedo pra ir trabalhar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui. E eu tô assistindo Eliana. Adoro assistir Eliana no domingo. Não sei se vocês gostam. Se vocês gostam, me fala aqui nos comentários. Hoje tá passando esse especial. Algumas coisas do dia das mães. Passou agora há pouco. E agora tá passando aquele. Quero casar comigo. Que eu amo também. Amo também. Então, vou lá assistir mais um pouquinho. Aproveitar um pouquinho mais a minha estrelinha. Que tá dormindo. Eu tô falando, acho que eu tô incomodando ela. Porque daí fica o som, né? Eu vou lá, gente. Beijo. Olha aqui, ele acordou. Tu acordou? Olha ali, o papai também acordou. Onde que a gente vai agora? Onde é que a gente vai agora? Não, ele já viu o pão-pão. Eles vão comprar pão na padaria. Vamos lá? Amor, a bolsa da mamãe não dá de cor e cor. Oi? A bolsa da mamãe não dá de cor e cor. Não tem cor? Não, não tem. Não tem o cor. A bolsa da mamãe não tem cor. O que a bolsa da mamãe é? Olha só, gente. Que bolsa linda. Meu, tem ela já faz anos. Olha só. Foi a tia do Joyce que fez. Aquela mesma tia que fez as bolsas. Do aniversário da Carol. Olha, colher no colher no mão de você. É a mesma tia que fez aquelas bolsas do aniversário da Carol. Aquelas bolsas de TNT. Ela fez essa bolsa aqui pra mim, gente. Eu era noiva. Acho que eu era noiva quando ela fez. É com patchwork, ó. Eu uso ela direto agora. Porque eu coloco a carteira aqui dentro. Celular, a chave. E vamos lá. Então vamos lá comprar pão? Vou levar vocês juntos, gente. Porque aqui no bairro eu tenho um pouco de vergonha de gravar dentro da padaria e coisa assim, tá? Já volto, beijo. Gente, eu quero mostrar aqui pra vocês os presentes que eu ganhei de dia das mães. Olha só. Vamos começar por esse aqui, ó. Esse perfume da Ana Rickman que eu ganhei do meu marido. e desse serzinho aqui que chegou essa madrugada, uma e pouco da manhã, gritando dentro do quarto. Mamãe, bebesa, bebesa. Surpresa, né, Carol? É de túnel, é de caixa. Ó. Olha aqui, gente. Já tô usando ele hoje. Ele comi. É muito cheiroso. Muito cheiroso. Então eu ganhei dele. Esse daqui, dele e da Carol, né? E ele fez esse bilhetinho. Olha só que lindo. Um coração bem lindo. Um coração vermelho. Aqui dentro tá escrito Carol e papai, né? Eu amei a mamãe. Lá em cima tá mamãe, amamos você. Então esse daqui foi eles que me deram. Daí ontem à tarde nós estávamos fazendo os cartões pra entregar pras avós. E lógico que eu entreguei pra Carol fazer um cartão pra mim também. Tá aqui, gente. Ela que pintou. Olha que coisa mais linda. E aqui dentro ela também pintou. E não sei se vocês vão conseguir ver que ela escreveu a letra A dela e eu que escrevi, né? Feliz Dia das Mães 2017, Carolina. Pra ficar guardado. Eu gostei, eu achei muito legal que ela respeitou as cores, né? Já tá começando a ter essa noção. A gente já fica prestando atenção em tudo, né? Nessas questões. E olha só. Ela perguntou qual que era a cor das folhas. Eu falei que era verde. E ela foi seguindo. Então tá aqui. Esse aqui, gente, eu ganhei da minha irmã Jaqueline. Olha só que delícia. Tem ali um alfajor, tem bolachinhas, tem geleia, café, açúcar. Pra tomar um café da manhã, um café da tarde. Delícia, né? Leganhei esse daqui, ó. Da minha irmã Delita. Sou apaixonada por esses sabonetes. Apaixonada pelo sabonete Dove. E ela fez, pra cada uma de nós que somos mães, esse bolo. Ai, gente, a Carol acabou estragando aqui, ó. É assim, ele veio assim, coisa mais linda, coladinho aqui em cima. Bem lindo. Um encanto. A flor e o garfinho. E ela fez esse bolo. O bolo é rosa, com cobertura de chocolate. Nós vamos tomar no café da tarde agora. Eu não comi todo o bolo. O que que tu falou? Minha mãe vai comer todo o bolo. Tu vai comer todo o bolo? Não. É, amor, mãe. É, Carol? É, a mãe vai comer o bolo. Aí eu vou comer todo o bolozinho. Não coloca na boca o papelzinho. É de tudo. Então, gente, já escureceu. Tá noite lá fora. É. Tá escuro. A gente pegou e já foi na padaria, já comprei. Eu comprei somente pão francês e pão de queijo. Não comprei bolo nenhum. A gente vai comer esse bolinho aqui que a Adelita deu. Eu não sou muito fã de doce também, né? E vamos tomar um café. Vou colocar água pra fazer. Mas eu vim aqui me despedir de vocês. Acabou o dia das mães. Mas vamos lembrar que dia das mães é todos os dias. Dia dos pais é todos os dias. Dia das crianças são todos os dias. A gente tem que dar atenção pros nossos pais, pros nossos filhos, pros nossos amigos. Todos os dias. Só que tem um dia em especial pra gente poder se reunir com a família inteira, confraternizar. Mas não vamos deixar de durante o ano também confraternizar, também se abraçar, também falar palavras positivas, né? Que isso, gente, impulsiona todo mundo pra frente. E é isso que a gente precisa num mundo como está hoje, né? Então, vamos despedir aqui de vocês. Vamos dar tchau, Carol. Então, gente, muito obrigada por ter passado esse dia conosco. Por ter feito parte um pouquinho aqui do nosso dia das mães. Michelle, você viu? Ó, o beijo da vovó, né? Da Carol, tá aí no vídeo pra você, tá bom? Então, gente, se vocês também querem um beijo especial aqui no canal, me fala aqui nos comentários que eu vou anotar e vou mandar um beijo especial pra cada um de vocês. A Michelle pediu num vídeo que queria um beijo da vovó da Carol e tá ali o beijo da vovó da Carol, tá bom? Gente, muito obrigada por ter passado esse dia conosco. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele curtir e me fala aqui nos comentários se vocês gostam de vlogs como esse. Muito obrigada por ter acompanhado esse dia. Esqueci. Vai, Carol. Vai, Carol. Como que eu vou pensar no que eu tenho que falar com vocês fazendo carenta? É. Gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Muito obrigada por fazer... Gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele curtir. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Nós temos muitos vídeos aqui de atividade infantil, temos vlogs, passo a passo, receitinhas, coisas de família, coisas de mãe. Eu espero de coração que vocês gostem e que se interessam... E que sejam, né, do interesse de vocês algum desses conteúdos e que façam vocês irem ali naquele botãozinho que tá em vermelho. Cliquem nele que tá escrito inscreva-se e transformem ele em inscrito. Esses dois aqui tão fazendo vocês prestarem atenção neles, né? Eles tão querendo roubar a cena, eu acho. Né? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!